oi minha amiga tudo bem chegamos aqui né pra gente iniciar mais uma série com as aulas de um passo a passo de um lindo centro de mesa ok nesse trabalho eu vou usar agulha de número 3 aqui ó deixa eu focar direitinho agulha de número 3 vou utilizar um fio amarelo é um amarelo bem forte duna a marca dele é círculo a linha duna da círculo né e a cor que eu tô usando é a cor 41 46 as agulhas recomendadas para esse fio são de 2,5 a 3,5 e eu vou utilizar a intermediária que agulha número 3 ok a gente vai iniciar essa peça fazendo um anel mágico essa ponta do barbante está cortada ela fica pra frente da minha mão e eu vou deixar mais ou menos uns 10 centímetros solto aqui tá vendo e se essa ponta que eu tô segurando ela vai para o novelo eu dou uma volta aqui ó em três dedos e cruzo o barbante aqui na frente da minha mão tá vendo faço um x aqui na frente da minha mão essa ponta que fica por baixo é a que tá cortada e a que fica por cima é a que vai pro novelo eu venho e vou inserir a minha agulha por baixo aqui do primeiro fio desse tá vendo que fica por baixo eu vou inserir a agulha aqui por baixo e puxo a agulha ó que tá indo pro novelo puxo ela aqui ó e vou fazer três correntinhas perdão uma correntinha só fazendo confusão uma correntinha só porque a gente vai trabalhar com pontos baixos pronto fiz uma correntinha agora eu tenho um círculo tá vendo que é o que a gente chama de anel mágico e essa ponta solta ela é para eu ajustar a largura do anel ó tá vendo não puxa muito para não ficar pequeno eu vou passar o fio aqui na minha mão eu tenho uma correntinha aqui dentro tá vendo dentro do anel mágico tem uma correntinha e eu vou fazer agora aqui dentro vinte e três pontos baixos porque essa correntinha ela vai contar como o meu primeiro ponto baixo então tem um não tem que laçar não vem aqui direto e a gente vai fazer isso até ter os vinte e três pontos aqui dentro bom agora é só ir fazendo assim os pontos baixos até completar os vinte e três eu vou pausar o vídeo rapidinho quando eu finalizar eu volto e você faz o mesmo aí já volto voltei aqui com os vinte e três pontos baixos mais a correntinha na no início ok aí essa ponta que tá cortada tá vendo essa ponta cortada a gente vai puxar e para ajustar cuidado aqui para não torcer né e aí eu venho faço um ponto baixíssimo dentro da correntinha dentro da correntinha tem um ponto muito apertado tô com dificuldade de inserir a agulha aqui foi e aí eu vou fazer um ponto baixíssimo fechando o meu círculo fechando o meu círculo agora eu tô com o anel pronto e aí eu puxo aqui a ponta pra ajustar ok ok na próxima carreira agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai subir cinco correntinhas um dois três quatro cinco correntinhas e aí eu vou fazer dois pontos altos triplos fechados juntos então como é que a gente vai fazer isso tá vendo que eu dei três voltas na minha agulha eu venho no próximo ponto baixo insiro a agulha puxei o fio lá por trás do meu ponto baixo eu laço o fio solto dois laços da agulha laço o fio solto mais dois laço o fio solto mais dois note que eu não finalizei o ponto ok o que eu faço agora três laçadas na agulha de novo venho pro próximo ponto baixo da base e vou fazer o meu ponto alto triplo ó solto dois pontos dois laços da agulha solto dois solto dois agora eu tô com os dois pontos altos pontos altos triplos né incompletos o que eu faço agora laço o fio e passo por todo mundo junto pelos três fechei os três vou fazer agora nove correntinhas um dois três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas agora a gente vai fazer três pontos altos triplos fechados juntos sendo cada um num ponto baixo da base três voltas na agulha venho pro próximo ponto baixo aqui ó tem um ponto muito apertado eu vou soltando de dois em dois laços até ficar com dois na agulha ok aí eu vou laçar aqui a agulha de novo a três vezes vou no próximo ponto baixo da base e vou e vou solto dois fios solto dois fios solto dois fios solto dois fios dois fios dois fios agora eu estou com os três pontos altos triplos incompletos que que eu faço laço o fio e fecho todo mundo junto nove correntinhas dois três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas e aí a gente inicia tudo de novo ó três laçadas venho na próxima próximo ponto baixo vem aqui ó no próximo ponto baixo e vou soltando de dois em dois fios mas o último eu não finalizo ó ó não finalizo o ponto ó ó ó ó ó ó Último ponto aqui, ó. Tô com os três na agulha. Finalizo os três juntos e vou para minhas correntinhas, ok? A gente vai fazer num total de oito blocos de três pontos, né? Porque como é cada ponto alto triplo em cima de um ponto baixo, são vinte e quatro pontos baixos, dá oito bloquinhos. Três vezes oito, vinte e quatro. E a separação entre eles é de nove correntinhas. Eu fiz três bloquinhos aqui com você, agora eu vou pausar o vídeo e a gente se encontra aqui no final para fechar essa carreira e dar início à próxima. Já volto. Ó, tem os oito bloquinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois que eu finalizo aqui os três pontos altos triplos fechados juntos, eu fiz quatro correntinhas, ok? Quatro correntinhas. Agora a gente vai fazer um ponto alto triplo, ó. Dois, três laçadas na agulha. E aí eu vou vir nessa correntinha aqui que eu fechei todos esses pontos altos juntos, eu não vou vir aqui na quinta correntinha. Tá vendo? Eu vou vir na primeira correntinha depois que eu fechei os pontos altos. E aí eu puxo o fio aqui. Pronto. E vou finalizar o meu ponto alto triplo. Tá vendo? Eu sempre laço o fio lá atrás e solto duas laçadas da agulha de cada vez. Porque aí eu tenho quatro correntinhas e o ponto alto triplo, que é a altura de cinco correntinhas, combinam nove correntinhas, que é o que a gente fez aqui anteriormente. Ok? Iniciando agora a próxima carreira, a gente vai fazer o seguinte. sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Por que sete correntinhas? Porque a gente vai ter cinco correntinhas que simulam a altura de um ponto alto triplo e duas correntinhas de espaçamento, que é a separação entre eles. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente vai fazer agora. Ok? Então, guarda aqui. Foram sete correntinhas e a gente vai fazer três pontos altos triplos aqui dentro desse arco. Mas a gente não vai fazer eles fechados juntos agora. A gente vai fazer eles independentes. Cada um na sua vez do começo ao fim. Finalizo os três. Ó. Venho aqui e finalizo ele, ó. Pronto. Um ponto alto triplo. Agora eu vou fazer mais dois. Três laçadas. Sempre vou lá atrás e solto dois laços de cada vez, ó. Finalizei. Três laçadas na agulha. Vou dentro do arco. Ó. Solto dois laços. Dois laços. Dois. Finalizo. Meu terceiro ponto alto triplo. Agora, a gente vai fazer dois pontos altos duplos. Então, ponto alto duplo, duas laçadas na agulha. Ó. Fiz um. Fiz um. Do. Mais um. Um ponto alto. Lacei uma vez. Um ponto alto. Um meio ponto alto. Laço o fio. Passo aqui dentro. E agora que eu tô com três laços na agulha, eu laço o fio lá atrás e passo pelos três. E pra finalizar aqui, um ponto baixo, sem laçar nada, eu venho aqui por trás, puxo o meu fio e faço um ponto alto. O que a gente fez foi, é, diminuir, né? A gente começou com ponto alto triplo, ponto alto duplo, ponto alto comum, meio ponto alto, ponto baixo. Ok? Aí a gente vem pra dentro do próximo arco. Só que no próximo arco, a gente vai começar o inverso. A gente vai começar daqui pra cá. Então, vamos lá. Terminamos o ponto baixo. Eu venho direto pro próximo arco aqui com outro ponto baixo. Um meio ponto alto. Dois pontos altos duplos, ó. Dois laçadas na agulha. Dois pontos altos duplos, ó. 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 E agora a gente vai fazer três pontos altos triplos, então uma, duas, três laçadas na agulha. Três de novo. O último aqui. Agora a gente vai fazer duas correntinhas de separação. Uma, duas correntinhas e vamos fazer essa parte do lado de cá, que começa pelos pontos altos triplos, depois pontos altos duplos, ponto alto, meio ponto alto e ponto baixo. Vamos lá. Lembra que aqui que eu falei que eram sete correntinhas, que eram cinco, simulava um ponto alto triplo e duas de distanciamento, que são essas duas que a gente fez aqui agora. Então, ó, três voltas na agulha, aí a gente vem aqui dentro do arco e começa a fazer os pontos altos triplos. Um ponto já foi, três voltas. Dois. 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 Então foram os três pontos altos triplos, agora vão ser os dois pontos altos duplos. Duas laçadas na agulha Um ponto alto Um meio ponto alto E um ponto baixo Agora do outro lado aqui A gente inicia com um ponto baixo No próximo arco Ok? Essa é a sequência Da carreira Eu vou Parar essa aula por aqui Se você tiver qualquer dúvida Entra em contato comigo Os dados vão estar todos aí na descrição do vídeo Pode deixar um comentário pra mim Se inscrever no canal Se você gostar Curtir e compartilhar Agradeço pelo carinho De todas vocês E na próxima aula A gente Fecha a carreira aqui E inicia a próxima carreira Ok? Um abraço Fique com Deus E até a próxima aula Tchau